Quando eu decidi fazer o tema desse vídeo, eram tantos personagens de videogame baseado em pessoas reais Que eu decidi que o vídeo terá outras partes Porque eu não vou ficar aqui falando 900 horas no vídeo que não vai dar pra upar um vídeo muito longo aqui no YouTube Porque é cansativo pra quem tá vendo E chato pra mim que tá fazendo também Então se você conhece algum personagem que foi baseado em uma pessoa real e não achou aqui nesse vídeo Espera que vai ter outra parte Não precisa comentar que faltou alguma coisa que eu sei Porque tem muitos, mas muitos personagens Milhões! Baseado em pessoas reais E esse vídeo terá continuação sim Porque sempre que eu faço vídeo de temas assim compilando alguma coisa Como por exemplo esse tema Sempre tem aquelas pessoas que ficam comentando Ah, faltou esse, faltou aquele Porra, pelo amor Não! Porque eu tenho certeza que no momento inclusive que você vai estar vendo esse vídeo Deve em algum lugar do mundo aí Deve estar sendo feito, criado Algum personagem que foi baseado em uma pessoa do mundo real Então, sossega o facho aí O Kratos ou Kratos As duas pronúncias estão corretas no caso Não tem como Ele foi inspirado no ator Edward Norton Obviamente você vai ver e vai pensar O que tem a ver com esse ator aí? Ele foi inspirado no ator Edward Norton Mas no filme American Horror Ex-X Não sei qual que é a pronúncia correta Nesse filme ele aparecia todo nazista Careca e bombado Dá pra você ver claramente que ele estava bem forte Bem definido com os músculos e tal Segundo o criador do Kratos Tem uma cena nesse filme No American Horror Ex-X Não sei Tem uma cena que o Ed Norton Ele está sendo levado por policiais Até uma cena que é bem triste Até que ele acaba de cometer um crime ali E os policiais levam ele E ele está sendo preso E aquela expressão dele de ódio ali O personagem como eu disse Ele estava todo bombado no filme Todo musculoso E além disso ele pegou nessa cena aí Que eu falei agora Que o Derek vai dar um jeito de colocá-la aí na edição Ele usou toda a essência da expressão dele De poder e de agressão Que ele estava exalando nessa cena Aí ele pegou junto a tudo isso E pediu pro artista do jogo Criar um personagem que se encaixasse Na mitologia grega Você não é tão bom assim É um fracassado David Bateson Bates Bates Bateson Bates 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 É o dono da voz e do corpo Do Agente 47 Mais conhecido como Ritman Que na verdade não é Ritman Muitas pessoas acham que o nome dele é Ritman Mas não é Ritman É o Agente 47 É igual aquelas pessoas que chamam o Link de Zelda Porra, pelo amor Tô tomando risco Ele nasceu na África do Sul Mas foi criado no Canadá E ficou conhecido por ser o dublador do Agente 47 Que até cada jogo que passa Os produtores sempre tentam Quero café Quero café E deixar mais parecido com ele possível Para parecer o personagem do jogo E parecer com o David Muitos Muitos Personagens De videogame E obviamente De luta Foram inspirados no grande Bruce Lee Inclusive Um deles que eu acho mais parecido Até que se nota muito bem A semelhança É o Fei Long Do Street Fighter Obviamente o Bruce Lee Ele ganhou um personagem No UFC The Game Não sei porque eu falei Obviamente Ele ganhou um personagem lá E é ele mesmo Nada a ver Falando em jogo de luta O Johnny Cage do Mortal Kombat É baseado no Jean-Claude Van Damme Na verdade o Van Damme Ele faria a captura de movimentos Do Johnny Cage na época Se bem que o Johnny Cage Já em si Já parece muito Já tem uma aparência bem parecida Com o Van Damme O Van Damme recusou O papel de fazer o Johnny Cage Porque ele devia estar ocupado Com outras coisas na época Tem muitos personagens de luta Que foram inspirados em pessoas reais Que eu vou falar nos próximos vídeos Com esse tema Como eu disse No começo do vídeo Vai ter outra parte Porque são muitos personagens É difícil encaixar Aqui no vídeo Vários personagens Mas enfim Vai ter continuação Vai ter outras continuações E fique de olho no canal Mas é uma combinação bem bizarra mesmo Que foi baseada em pessoas reais Foi a Samus do Metroid Eu até já falei dela Num vídeo aqui do canal Que eu não lembro qual que era Mas enfim Quem assiste todos os vídeos do canal Tá ligado Que eu já falei dela aqui Enfim Uma puta gostosa Quando tá assim Aquela armadura dela lá Tô Botou a rola pra fora já Nossa teta da mulher Caralho Ela foi baseada na Kim Bessinger Caralho E Caiu pra trás No Pelé Sua piranha Peló Tipo O corpo dela Foi baseado na Kim Bessinger Óbvio Na atriz Kim Bessinger Que vocês devem conhecer Não teria como ser baseado também No corpo do Pelé Porque Enfim Vocês sabem né Que não tem como Nossa teta da mulher Mas o nome dela Samus Aran Aran Sei lá Enfim Foi baseado no nome do Pelé Que se chama Edson Arantes Aí que vem o Aran e tal Do nascimento Os desenvolvedores do jogo Eu não sei o que eles estavam pensando Quando eles fizeram isso Mas Na verdade não foi nem do jogo Foi os desenvolvedores da Nintendo mesmo E eles já fizeram outras combinações bizarras Também de nome Com outras coisas E olha Eu nunca imaginaria isso Da Samus Que o nome dela Seria inspirado no Pelé Que viagem é essa Esse vídeo vai ter uma continuação Com certeza Porque tem muitos personagens E é claro Quanto mais gostei Se vocês estiverem nesse vídeo Vocês garantem Uma continuação épica Que eu vou tentar fazer Com muito mais personagens Que teve nesse vídeo Mas eu preciso saber Se vocês estão gostando Se gostaram do tema desse vídeo Ou se não gostaram Então deixa um gostei aqui embaixo Que você já garante Já dá ajuda bastante No feedback do vídeo Então não precisa comentar Que faltou algum personagem Que eu tô ciente Que faltou muitos Que tem muitos outros E eu vou fazer uma continuação E vai ser foda Eu gostei bastante De fazer esse tema desse vídeo Não sei porquê Mas enfim Eu preciso saber Se vocês gostaram ou não Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Muito obrigado Pela preferência de todo mundo Desde sempre Aqui no canal Nobreza Games E até Daqui a pouco